Fala meu povo, eu não aguento mais morrer nessa série Eu já participei de tanta batalha que eu já tô sangrenta Cara, e é interessante né, porque é uma série muito intensa Que a gente gosta muito, que a gente tá animado de ver Mas como a gente tá num ritmo de maratona A gente fica cansado junto com a série Não é cansado da série, é junto com a série Eu tô muito cansada Tipo, cara, que é muito intenso, cara É muito exaustante Mas, vamos lá aos recados iniciais Estamos fazendo maratona da quarta temporada de The Last Kingdom Série original Netflix Inspirada nas crônicas saxônicas de Bernard Corden Obrigada a todo mundo que tá acompanhando desde cedinho Essa maratona junto com a gente Estamos aqui desde as cinco da manhã Já publicamos aqui no canal oito vídeos Dos oito primeiros episódios dessa quarta temporada Esse daqui é o nono e penúltimo vídeo da temporada Olha! E a gente vai dar aí um tempo pra vocês durante a semana Eu sei que muita gente não pôde acompanhar a maratona hoje Então a gente vai dar um tempo aí pra vocês colherem feedbacks Sobre essa temporada das outras pessoas De vocês mesmos, dos seus amigos Conversarem bastante Trocarem com a gente nos comentários de todos os vídeos Pra quem sabe a gente marcar uma live sobre The Last Kingdom Mais pra frente nos próximos dias Pra falar sobre as diferenças entre a série e o livro Passar pelo glossário dos personagens Que é uma ideia que Panda trouxe que eu acho muito legal E muita gente gostou Passar pelo mapa Posicionar essa história nos livros Até esse momento, se eu não me engano, são 14 livros E pelo que Panda deu uma levantada Esses são os acontecimentos do sétimo livro Então não tá sendo um livro, uma temporada A história tá meio que sendo realinhada Então podem ficar tranquilos Que a gente vai falar sobre isso mais pra frente também Mas agora, depois de você deixar seu like E se inscrever no canal Caso você não seja inscrito O que a gente precisa dizer É que Eduardo Me cansa Ah, mas você não tava sem mim Mas ele vai e vem É uma relação de amor e ódio Que eu não sei Eduardo é geminiano? Não sei qual é Ele não sabe o que ele quer da vida, Brasil Ele é muito reagente Ele reage ao mundo Ele não consegue agir Ele só sabe reagir Ele é muito pouco estratégico Muito pouco é muito, muito Ele tem um pensamento lógico muito bom Mas não caminha com um pensamento estratégico Que são duas coisas, né? Cansativo ele, cara Mas assim, ok O início até fazia um pouco de sentido Ele já tinha aceitado o acordo lá com a Mércia Com a irmã dele E aí mandou a mãe dele de volta Junto com o Utrid Tava lá todo mundo pimpão Acampando na floresta Ele tava feliz É Calma, tranquilo Ai, meu santo Deus, sabe? Até que começa aquela Aliás, que cena belíssima na floresta, né? Daquele ataque Tiveram muitas cenas nessa temporada assim De encontros em floresta De muitos encontros em floresta E eu acho muito legal, cara Esse tipo de narrativa assim, sabe? Que sai do conforto de estar dentro de uma estrutura de estúdio Ou de uma estrutura de cenário montado Então, eu já tenho as minhas dúvidas Que tá tão perfeito Que eu não sei se realmente foi filmado numa floresta É, eu já não me importo, de fato Não faz diferença Eu acredito Eles estão lá na Mércia No século... Ou nove, né? Século nove Eu acredito Eu acredito Aquilo ali mesmo Mas Como a gente sabe Que aquele filho De um sei lá o que Que é... Como é que fala? É... O irmão da menina Esqueci o nome dele O que traiu Ah, tá O... Atel... Atel... Atelhelm Atelhelm? É Atelhelm? Acho que é Atelhelm É? Acho que é O irmão da menina Que tá saindo com o... O Filho? O Lambibotas O Lambibotas Lambibotas Filho de Lambibotas Lambibotinha é Ele vai lá e trai de novo E fala, tipo Ah, o Essex tá vazio Fica a dica E aí, quem que vai? Fiquei impressionada Vai Um primo Ou irmão Ou parente Sei lá o que De Aivar Os Sem Ossos Isso Inclusive, eu acabei de postar no Instagram Porque eu sou dessas Eu vejo, eu já vou pro Google Eu já fico louco E faço uma curiosidade Eu leio e compartilho Eu sou assim, gente Não tem condições de... Você tem que me avisar Quando você vai fazer isso Que eu coloco as imagens aqui Vai pesquisando Enquanto isso eu vou lendo Eu postei aqui no... Aivar O Sem Ossos Pra quem não conhece Porque, obviamente, pode ter gente que não assistiu Ele é um dos filhos de Ragnar Lothbrok Da série Vikings E ele se torna um grande protagonista Na reta final da série Junto com Bjorn Que é também filho de Ragnar Maravilhoso E a história de Aivar Aivar realmente existiu Olha Diferente de Ragnar Que foi uma junção de vários Ragnars Daquela época Aivar foi uma pessoa, de fato Filho de Ragnar Lothbrok E ele Ele foi um dos maiores Se não o maior Líder viking do século Nove Ele era um dos filhos de Ragnar Lothbrok E seu nome fora dado Pela sua doença degenerativa de ossos Mais precisamente Na perna A teoria sobre a sua doença Era reforçada pelos relatos De que seus guerreiros O carregavam sobre um escudo Nas guerras Aivar participava das invasões Em Nortumbria e Mércia Junto com seu pai Quando o exército escandinavo Dominou grande parte Do que viraria a Inglaterra Aivar partiu Para a invasão na Grã-Bretanha Em 865 Com os seus irmãos Halfdam e Uba Que também é citado Nesse episódio Uba foi Na real Na mitologia da série O primeiro inimigo Do Uthred Do Uthred, né Ele é da primeira temporada É o cara da primeira temporada Aivar e seus irmãos Reuniram o maior exército O viking já visto E invadiram a Nortumbria Evento histórico Marcado como A grande invasão Bárbara Após alguns anos Aivar abandonou As invasões E partiu para a Irlanda Onde passou Os seus últimos dias de vida Como rei de lá Tipo, ele falou Ah, a gente cansei Dessa vida aí E ele deixou tudo Para os irmãos dele Os irmãos dele Que viraram senhores Lá na Inglaterra E tudo mais O que é muito legal Que gera muita confusão Na cabeça das pessoas Inclusive teve uma pessoa Lá no grupo Eu acho que foi no grupo De Westworld Se eu não me engano Ainda agora Cadê? Westworld Queria falar o nome Da pessoa Que perguntou Ahn Tá aqui Foi o Tyler Ele perguntou Se The Last Kingdom É uma adaptação Não, não Mentira Desculpa Foi o Paulo Que perguntou Se The Last Kingdom É derivada de Vikings E aí eu até respondi Para ele lá Mas eu acho legal Falar aqui Porque muita gente Pergunta Não é Uma derivada The Last Kingdom É inspirada Nas crônicas saxônicas Que são os livros De Bernard Cornell Só que o que Que eles tem em comum Essas duas histórias Se passam na mesma época Ambas são baseadas Nas sagas nórdicas Aham Que eram Histórias De aventuras E conquistas Desse período Do século IX Século VIII Tudo mais Dos daneses Dos dinamarqueses Invadindo as regiões Da Inglaterra E eles não contaram As histórias deles Porque eles não escreviam Eles não faziam isso Quem escrevia a história deles Eram os líderes saxões Os padres Os monges Quem vivia Quem era conquistado Quem era guerreado Por eles Eram as outras pessoas Os outros povos Então tipo Os irlandeses Tem relatos Os escoceses Tem relatos Os ingleses Tem relatos Mas eles mesmos Não tem Então existe Uma confusão Assim Às vezes você vê Assim um relato Irlandês De que Ah Aivar O sem ossos Fez isso Aí depois Você vai ver No outro momento Lá na Inglaterra Aivar O sem ossos Fez isso Aí depois Lá na Escócia Teve um rei Aivar Aí as pessoas Contam Será que esse Aivar É o Aivar Sem ossos Que existe Essa confusão De fato Porque Não foram eles Que contaram A história deles E é por isso Que essa monte De lenda Se transformou Nas sagas Nórdicas Espalhadas Por vários países E muitas delas Viraram histórias De fantasia E muitas delas Viraram crônicas Saxônicas Porque eram Dos saxões Eram as crônicas Contadas pelas saxões Como o Bernard Cornel fez Então é muito difícil Você fazer uma comparação Dessas histórias Sendo que são Versões diferentes Do mesmo momento Só É como Aquele negócio De quem conta Um conto Aumenta um ponto Vários amigos Participam da mesma coisa Cada um vai ter Uma visão diferente Daquilo ali E o que tinha De dinamarquês Chegando Falando que era Outra pessoa Às vezes Os próprios Sexões Mas isso acontece Naquele episódio Lá em Gales Quando esse rapaz O Sig Trig Sig Trig Sig Trig É Trig No final Sig Trig Sig Trig Quando ele chega Lá no país de Gales Que ele mata Todo mundo Invade Ele encontra a Brida Ele fala Quem é você? Aí ela fala Brida Aí ele Como é que eu vou saber Que você é a Brida? É E aí ela começa a falar E eles começam A se interrogar ali Pra poder chegar Num ponto De que eles acreditam Um no outro Porque não tem identidade Me dá seu RG Pra eu ver quem é você Não tem como fazer Isso É verdade Então tem muita mentira Também que acontece Às vezes tem um líder Danês que invade um lugar E fala Eu sou a Utrade E as pessoas ficam Ok Vou fazer o que? Vai duvidar? Não estamos tendo esse tempo Vamos morrer Exatamente Então é muito legal Assim você Mergulhar nesse universo E buscar quem são Todas essas pessoas Realmente existe Uma grande conexão E nesse episódio E é por isso que a gente Tem muito mais trabalho Pra assistir essa série Muito mais trabalho Porque a gente fica pesquisando Pausa o episódio Igual uns doidos Aí pesquisa Aí abre um livro Eu tô com sono já Mas nesse episódio Eu acho que a gente vê Uma grande representação Do que significam Essas conquistas Existe um lugar rico E poderoso Que é um forte E que esse lugar Até esse momento Depois de todo O reino do Alfredo Ele era o lugar Mais importante Ali da Inglaterra Até esse momento É a capital É a capital de Ossex Pois é E aí Quando os daneses Entram e invadem ali Eles fizeram Uma grande conquista É uma grande conquista E cara Eles não vão perder Aquilo ali De bobeira Só negociando E falando Ai ok O Eduardo chegou Vamos sair da casa dele Não Não é assim Como o Eduardo Achou que ia ser Então o cara Que tá lá dentro Sigtrig Sigtrig Ele fica com cara De deixar ele O lugar mais Melhor defendido Tipo Ele tá Há anos Construindo Os Burr Desde Das fortificações Desde a época Do Alfredo Foi uma ordem Do Alfredo O Udred Participou dessa ordem No início Dessa temporada Falou tipo Ah O Eduardo Só fica dentro Do castelo dele Construindo Burrs Que são essas fortificações Porque Por toda Fronteira E costa Ele tá construindo Pra proteger Porque caso Tenha alguma invasão As pessoas Correm pra dentro Das fortificações Ah E cara Ele não vai conseguir Desse jeito Que ele achou Que foi conseguir Aí tem a mais forte De todas Mas ele tava Muito tomado O Eduardo Especificamente Pela culpa Eu acho Culpa de ter deixado Pra trás Culpa de ter confiado Em tantas pessoas Eu acho que talvez Seja importante Pra um rei Eu acho que é um dos momentos De virada Mais importantes Pro que ele mesmo Falou pra Jafar Alguns episódios atrás Que ele falou assim Você como um conselheiro Deveria saber Quem você Me recomenda confiar Porque você é meu conselheiro Eu não tenho tempo De ficar averiguando Se você me diz Pra eu confiar na pessoa Eu confio Porque eu confio em você Que é meu conselheiro Nesse momento Eu acho que eu acho Eu acho que ele tá enxergando Que o Qual era a relação Do Alfredo Com o Uthred Eu acho que ele vai enxergar Agora Sabe Antes ele conquistou O respeito ali Eu acho que ele precisa De um tapa Sempre precisa Tá faltando Tá faltando apanhar Sempre precisa Porque o Uthred É reconhecido Por isso Quando O cara tá com muito nervosinho Tipo Ah Por que Cara de me encher o saco Quieto É isso Tá na hora de você Conquistar a tua cidade É isso É isso Muito sensacional A cena dele ali Desesperado Muito sem conhecimento Os escudos Atrás das flechas E a gente falando Ô filho Como é que bota Os escudos Atrás da flecha É o La 1 É o La 1 da guerra Como é que tu Ô filho Os caras em cima da murada Ele na frente Ele estava na frente Os escudos Estavam atrás E Ô gente Mas enfim O Uthred estava ali falando Vai dar ruim Vai dar ruim E ele Ô amigo Cansativo Cansativo Mas aí do lado de dentro A gente tem a mãe dele Que tá agindo Eu acho de uma forma Muito legal Ela tá sabendo segurar As pontas ali Muito bem E a gente tem quem? Menina Esqueci o nome Estiorra Estiorra Que é muito boa Ela é muito boa É Ela falando tipo Quem é Frida? E aí ela Pipipipopopó E vai lá toda Muito, muito maravilhosa Essa menina Mas mongezinho Não teve como mesmo Enganar né Carinha de Alfredo Que ele tem Mas ainda tava de vestida ainda Não dava Vestido de monge Não tinha condição A menina tava vestida Como filha de Uthred Que é Uthreda Essa menina Não tinha que ser Estiorra O nome dela Tinha que ser A Uthreda Não tinha? Porque eles tem uns nomes estranhos assim também Podia ser A Uthreda Não podia? Podia Mas eu gostei muito desse episódio Eu achei que ele foi muito A Uthreda É maravilhoso ver você assistindo E descobrindo as paradas É muito legal E tipo Cara Leia os livros Leia os livros A gente vai ter tempo Tipo Até viam alguns comentários Tipo Ah É injusto Esperamos Dois anos Pra essa temporada E essa temporada É muito curta Mas sinceramente Foram dez episódios Muito Pelo menos nove episódios Não vou botar minha mão no fogo Pelo décimo Porque vem uma guerra aí É Mas foram nove episódios Muito bem construídos Muito Com elevação de clímax Que cara O tempo todo Eu Não vimos isso em Game of Thrones Não vimos isso em Vikings Não vimos isso em Eles são impecáveis Carta ao rei Não vimos isso em quase nenhuma série É bem impressionante Caramba Eles conseguiram levar uma história Onde perdemos pessoas importantes Tem guerra Tem quebra de relacionamento Tem acordo E aí vira lorde Aí perde a nobreza Aí rouba pra lá Rouba pra cá Sequestra dali Sequestra de cá E tudo que tá acontecendo agora No penúltimo episódio Está acontecendo Desde o primeiro É E sem abandonar A história Das três temporadas anteriores Sim Extremamente leal A importância das relações Construídas a longo tempo É A importância da família Pra cada um deles No momento que A rainha E o filho do Eduardo Foram levados Junto com a Chiorra O Utrecht O Utrecht Virou pra trás E falou Precisamos ir atrás Da minha filha É muito fiel Sabe As relações Assim Que se dane a rainha Ela que morra Filho do Eduardo Que se li Que lute sozinho Mas precisamos ir atrás Da minha filha Que é isso que importa Sabe É muito fiel E isso é fiel A memória do Bioca Que ele largou tudo Pra seguir Pra ensinar o Utrecht Pra ser um bom pai Eu tô impressionada Assim com essa temporada Ela tá realmente Estou com medo Desse último episódio Confesso Mas tem uma parada Que eu faria diferente Nesse episódio Quando o Heister Ele bota o Utrecht De cabeça pra baixo Sequestra a filha dele E fala Ah Agora fica aí E não sei o que Vai morrer de cabeça pra baixo Sim E bota a espada dele no chão Sim Eu acharia lindo Se o Raster pegasse a espada Levasse pra dentro de Winchester O Utrid invadisse Recuperasse a filha Tomasse a espada e ainda dava Umas catilhas de papo no Raster Mas esse moço precisa morrer Caraca, mas tem alguma coisa Ele não morre Isso é desde o primeiro livro Esse cara é insuportável Ele se alia a todo mundo que não presta E tá sempre cortando a linha do Utrid Mas indiretamente E todo mundo morre, menos ele É impressionante Ele é tipo o vilão eterno É o Yang da história Entendeu? Bom, estamos indo pro décimo episódio Estamos bastante ansiosos Finalmente Lambibotas morreu Finalmente isso aconteceu Agora estamos indo pro último episódio O que eu espero que vá acontecer? Eu espero que Jafar morra Eu espero que filha de Jafar morra Tá? Espero que Eduardo consiga recuperar O lugarzinho dele junto com o Utrid E por conta disso Ele convide o Utrid pra ficar do lado dele E aí a gente vê o Utrid se aliando Novamente ao rei de USX Pipipi, popopó E não sabemos o que vai acontecer Pra próxima temporada Só que sempre termina o último episódio Com o Utrid fazendo um discursinho de textão Porque ele gosta de textão Falando tipo Eu sou o Utrid Sou o guerreiro Pipipi, pipipi, pipopó Estou indo para não sei o que lá Meu destino é Bebemburg Mas não consegui Estou indo agora É porque ele termina toda a temporada falando Um dia vou recuperar Bebemburg Para meus filhos Pipipi, pipipi, pipopó Mas nesse eu quero ver o que ele vai falar Tô curiosa pra ver dele falar Tentei, mas não deu Tô falando há alguns anos que ia fazer isso Mas não consegui E agora o que eu faço? Será que vai ter quinta temporada? Beijos e até a próxima Tchau Não sei o que o Utrid vai dizer Eu estou curiosa Mas quero muito que Jafar morra Obrigada É isso Esses são os meus votos Para o último episódio Não é Jafar É até o Helm É Jafar Você quer que alguém morra? Você sabe quem morre Então Não importa o que for Andaterra de ser nesse momento Não é mesmo? Vamos ali no décimo episódio Daqui a pouco a gente volta Pra falar mais do Laskino com vocês Beijos e até a próxima Tchau Tchau Tchau